Tu conhe... Aí, ele está com a marra do caralho comigo, banheiro. Só por... Tá fudido, né, minha irmã? Só porque é grande pensa que é jogador de basquete. Como é que é que tu tá falando, boy? Ele está na marra do caralho comigo, só porque é grande pensa que é jogador de basquete. Quem, boy? Quem? Meu pau! Caralho, eu vou gastar o banheiro. Qual é, banheiro? Posso falar contigo aí, irmão? Fala, boy. Só não vem com essa ideia, não. Na moral, eu tenho medo do bagulho. Tu quer ficar de putaria, pô? Não, não vou falar mais isso, caralho. Não vou falar mais isso. Cadê? Quero te encontrar pra nós dar um rolê, mano. Eu, tu, SPK. Tem um carro quatro portas aí, não? Dale, boy. Tô indo aqui na mansão. Tô indo aqui na mansão. Pera aí, vici. Rápido, que eu tô no táxi aqui. Vici, a gente vai pegar um carro e vai brotar aí na tua. Pera aí, menino. Caralho, não posso brotar na tua, conversar contigo um pouquinho, meu cojete? Conversar, beleza. Agora essa ideia de brotar na minha, vem com essa ideia pro meu lado, não, boy. Ah, tudo bem. Levou pro outro lado, tá bom. Tu conhe... Aê, ele está com a marra do caralho comigo, banheiro. Só por... Tá fudido, né, minha mãe? Só porque é grande pensa que é jogador de basquete. Como é que é que tu tá falando, boy? Ele está na marra do caralho comigo. Só porque é grande pensa que é jogador de basquete. Quem, boy? Quem? Meu pau! Caralhinho, eu falei ainda, velho. Eu não quis te responder. Oxe, de verdade, PV. Oxe, tu não tem maturidade não, boy. Vai tomar no... Conversa comigo mais não, boy. Puxa aí, puxa aí, meu cojete. Tem maturidade do caralho, pô. Pô, sério mesmo. As piadinhas, né, ô, Baiano? As piadinhas que o cara faz, mano. Você é louco, velho. De verdade. Parece que você é uma criança, mano. Eu te amo, Baiano. E tá ali um cara brigando na praça aqui, Baiano. Tá ali um cara brigando na praça aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Aonde tá? Quanto tempo você tá? Aonde tá essa porra? Ele vai responder não, ele vai responder mais não. Caralho. Porra do meu ovo, sério, hein. Quanto tempo você tá, cara? Procurado? 50 segundos. Caralho, tô passando mal. Baiano, Baiano, vem cá, mano. Vem cá, filhão. Calma, porra. Eu tô no táxi. Tá ali o cara brigando aqui, cara. Eu tô no táxi, pera, pô. Me ajuda, me ajuda. O cara vai me derrubar, mano. Me ajuda. Porra, o problema é teu, porra. Mas tu quer ficar de graça com todo mundo? Eu tô no táxi, pô. Você é leigo. Peraí, porra. Você para a briga que eu vou chegar pra organizar essa parada aí, mano. Ah, na moral, eu não vou aguentar com esse moleque não. Segura, segura. O bichão tá na maldade já. Qual é, mano? Ele já maldou já. Já, ele já sabe. Ah, esse moleque. Já tomou pra dele. Essa jogadora de basquete é nova, tá louco? Você não sabia não. Aqui não tá aparecendo não. Calma, vai aparecer agora aí. Cadê? Já deitou ele, hein? Fica aí, fica aí. Não, o SPK me ajudou, porra. Porra. Turma, no cu, tudo tu quer quando ajeito pra tu. Ai, tu não tá... Tu brotou ontem, Baiano? Brotei mais cedo só, pô. Tô com a gripe do caralho. Tô doentinho, pv. Tô doentinho, pô. É foda, b... Tô doentinho de quê, Baiano? Tô doentinho, tô gripadinho. Ontem nós tava na mansão, mas tu não tava... Nessa hora tu não tava... Tu viu o filme de ontem? O chefe perigou. Vi não, que filme? Teu cu em perigo, meu pão é ação. Oxe, de verdade. Que bicho criança do caralho, na moral. Eu tô com o bolso na rádio, vai tomar no cu, de verdade. Fala mais na rádio não, valeu, meu irmão. De verdade. Toma no teu cu, pô. Na moral, pv. Bicho criança do caralho. Não, tio, não vou fazer mais isso, não, pô. Oxe, vai tomar no cu, pô. É o SPK que tá mandando. O SPK que tá mandando. Oxe, vai tomar no cu, manda esse... Que mandando, caralho? Eu mandei alguém, eu mandei alguém agora. Vai tomar no cu, pô. Pega um helicóptero e vem me pegar aqui, filho, rapariga. Vai tomar no cu. Eu mando na porra do pv agora. Bota cocaína e farinha do caralho. Eu mando, eu mando na porra do pv agora. Vai, volta cocaína e farinha do caralho. Chegou hoje, chegou hoje. Mas a gente deve tá dando dinheiro aí pro pv nessa porra aí. Vai tomar no cu. E te fazendo de puta, tá ficando feio demais. Toma no cu, filho, rapariga do caralho. Fica botando cocaína na farinha, porra. Ai, caralho. Ei, pv, tá sabendo, bau? Não faz a visão, bau. Um parceiro meu, o Biro, tá ligado, bau? Tá ligado aquele bicho lá? O Biro, tá ligado. Falou que esse SPK aí, esse filho de rapariga, fica botando farinha na cocaína pros outros vices aí e compra mais com ele. Esse é arrombado. Aí é foda. Vai tomar no cu. Caralho, mano. Tô passando mal, mano. Com a SPK, tô passando mal. Caralho, mano. Qual é? Que isso? Caralho, cadê? Parece? Parece? Parece?